Estamos no Bom Bife, Carnes e Companhia, sempre com muitas dicas pra você aqui no ASEV na TV. Olha só, super preço desta semana, a mortadela pequena, Perdigão, só R$ 2,50. É isso mesmo, mortadela pequena da Perdigão, apenas R$ 2,50. Outra dica bastante legal pra você aqui do Bom Bife, você que não quer ficar na cozinha, principalmente no fim de semana, não é verdade? Trabalha durante toda a semana, chega o fim de semana, quer dar aquela relaxada também, pra se alimentar bem? Olha só, super dica aqui do Bom Bife, Carnes e Companhia. Sábado e domingo tem frango assado, últimas semanas, com preço imbatível, hein? Frango assado só R$ 15,00 cada, frango assado recheado só R$ 20,00. No sábado e no domingo, aos domingos aqui no Bom Bife, você também encontra a costela assada. Uma delícia, só R$ 22,00 o quilo. Joelho, suíno assado, só R$ 18,00 o quilo. Estas as dicas da semana aqui no Bom Bife, Carnes e Companhia. Então tá combinado, vem pro Bom Bife, Carnes e Companhia, pra mistura do dia a dia, pro churrasco do fim de semana, na Avenida 31 de Março, super bem localizado. Vem pro Bom Bife. Bom Bife, Carnes e Companhia. O Bom Bife é delivery. Você pode receber em sua casa os produtos de qualidade do Bom Bife. Anote o telefone 3343 4737. 3343 4737. No Bom Bife, Carnes de Primeira. Cortes especiais. Com o Bom Bife, você também encontra o Super Práticos Bom Bife, pra facilitar a sua vida. Toda semana, ofertas especiais. E nos finais de semana, frango assado e costela. Uma delícia. Então, não se esqueça, pra mistura do dia a dia, ou pra aquele churrasco, a melhor opção é o Bom Bife, Carnes e Companhia. Ao lado do Bom Bife, você encontra o churrasco no espetinho do Jair, o melhor espetinho da região. Bom Bife tem também pra você churrasqueiras, pra você fazer aquele churrasco em casa, sem improvisar. Aproveite. Pensou em churrasco? Pensou em picanha? E picanha de qualidade, você encontra no Bom Bife, Carnes e Companhia. Tudo isso e muito mais te esperando, na Avenida 31 de Março, número 850, no centro de Votorantim. Bom Bife, Carnes e Companhia. Anote o telefone 3343-4737. 3343-4737. Bom Bife, Carnes e Companhia.